O sol é chover e a molhar e a escurecer O sol mediu a lua em casa E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um peruco O sol mediu a lua em casa E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um peruco Me dá um peruco